Olá, tudo bem, pessoal do YouTube? Um abraço. Estênio Costa com você mais uma vez aqui. Se você estiver gostando das nossas mensagens, compartilhe com seus amigos, tá bom? Para que a gente possa estar levando até você as nossas notificações, as nossas mensagens positivas, tá? Então, dessa vez, perguntar para mim, Estênio, o que você pode passar para nós sobre o sentido da vida? Bom, o nosso ser, cada um de nós, temos um universo dentro de nós. E dentro desse universo, cada um tem as suas respirações, sua maneira de agir, sua maneira de falar, sua maneira de se expressar, sua ideia, né? E, se tratando com o sentido da vida, né, a gente, temos várias coisas que ainda deveriam ser corrigidas na sociedade para que esse sentido da vida viesse, de fato, ser um sentido para a vida, né? E uma coisa que nós deveríamos ter como um processo educacional é que deveriam se fazer um projeto no sentido do ser humano valorizar mais o ser humano, o seu semelhante, né? De nós começarmos a olhar para nós mesmos e percebermos que não tem nada diferente da minha matéria para a matéria do meu próximo, para aquele que está próximo, para aquele que está perto de mim, para aquele onde eu me relaciono, para aquele tipo de pessoa que eu converso, tá? Então, a minha matéria é igual a dele. Então, quando nós, seres humanos, passarmos a ter consciência que nós não somos diferentes de um ser humano ao outro, aí a gente vai passar a falar um pouco sobre o sentido verdadeiro da vida. Porque, até o momento, se falar do sentido da vida, no meu ponto de vista, ainda não está tendo muito sentido. porque, a partir do momento que eu deixar de ser útil, no partir do momento que eu só pensar somente em mim, eu não sou digno de estar aqui e nem ser digno da minha própria existência. Porque, muitas vezes, falamos sobre direitos humanos, enquanto, na realidade, esse direito humano, ele não está, de fato, sendo expressado na sociedade, sendo visto na sociedade. Porque, a gente vê muitos pais de família, muitas mães, uma família inteira, passando por necessidade, passando por dificuldade, passando no popular, fome. A gente vê, no nosso país ainda, crianças virando lata de lixo, tendo que estar ali junto com seus familiares, catando lixo para sobreviver. Então, para mim, até o exato momento, falar sobre o sentido da vida, é quando essa realidade, quando essa realidade, for mudada no nosso país. Porque, a única diferença de um limpador de chão para um astrofísico, é porque o limpador de chão, ele estudou muito pouco. Mas, a utilidade de um limpador de chão, para certas pessoas, e para algumas pessoas, é muita utilidade. Então, quando o nosso país começar a ter essa consciência, que nós não somos diferentes de um ser humano a outro, aí sim, eu poderia um dia falar sobre o verdadeiro sentido da vida. Um abraço para você que acompanha o nosso canal, Stenho Costa, compartilhe com seus amigos, compartilhe, visualize, comente, e clique no sininho para você se inscrever e receber as nossas notificações que irão chegar.